O Mundo Pelos vales da morte andei Lugares maus frequentei Pelos vales da morte andei Lugares maus frequentei Pobredade santa sei que sou Posso viver a sombra do amor Se nada sou, nada terei Longe de ti morrerei Pobredade santa sei que sou Posso viver a sombra do amor Se nada sou, nada terei Longe de ti morrerei Quase engasguei, mas sabe o que é que eu tô quase engasgado aqui? É pra falar pra você que, poxa, não se permita ser pisado porque o teu solo é sagrado Você é propriedade santa e é difícil quando a gente não consegue entender que nós somos território sagrado Então é sério isso, é difícil falar, mas ninguém pode pisar em você porque você é sagrado E eu gostaria de reforçar isso Não permita que ninguém pise na sua história Não permita que ninguém pise nos seus sentimentos Não permita que ninguém pise dentro de algo que é tão sagrado Que é a sua vida, os teus sonhos e o seu coração Dentro desse sagrado que nós somos Existe algo grandioso Que são os sonhos que Deus colocou no nosso coração A gente, quando acessa o sagrado Que é aquilo que é puro A gente pode chamar de essência Quando acessamos a nossa essência Aquilo que realmente somos e nascemos pra ser Aí, lá, nesse lugar, nesse cantinho Difícil de chegar A gente encontra os sonhos de Deus pra nós E os sonhos de Deus só são encontrados quando procuramos muito bem E dentro desse sagrado que somos e acreditamos ter e ser Agora, quando as pessoas deixam de olhar pra nós como sagrados que somos Nós, muitas vezes, não conseguimos olhar e encontrar Esses sonhos essenciais da nossa raiz Daquilo que realmente de bom temos pra fazer O que eu tô querendo dizer? Tem pessoas talvez jogando pra baixo Dizendo que você não vai conseguir Dizendo que você não é especial Dizendo que apesar de tudo que você tá tentando Esquece, não dá Chega, pode parar Para por aí mesmo Ei, chega Não, você não vai conseguir Frases assim querem tirar de nós a certeza de que somos sagrados Mas você é sagrado E dentro desse sagrado Existe pureza, bondade, amor E você é bom Eu quero apenas olhar pra você agora nessa câmera aqui E dizer Você é bom Não permita que ninguém pise no seu sagrado Não permita que ninguém desdenhe dos teus sonhos Não permita que ninguém exclua da sua vida A certeza de que você é especial Você é propriedade santa A gente se vê semana que vem Beleza? Não sai daí Quer dizer, pode sair agora Mas semana que vem você volta, tá bom? E a gente se encontra Vai ser demais Cantinho do pensamento A gente se vê Gaguejei, mano Mas você tem as manhas, né, mano? É que tá Pá Que fica assim Pá 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 Pá